das profundezas a ti clamo ao senhor senhor escuta a minha voz sejam teus ouvidos atentos a voz das minhas súplicas se tu senhor observares as iniquidades senhor quem subsistirá mas contigo está o perdão para que sejas temido aguardo ao senhor a minha alma o guarda e espero na sua palavra a minha alma anseia pelo senhor mas do que os guarda pela manhã mais do que aqueles que guardam pela manhã espera israel do senhor porque do senhor a misericórdia e nele a abundante redenção e ele revirá a israel de todas as suas iniquidades